E no vídeo de hoje eu quero te mostrar quatro formas de você ganhar dinheiro no YouTube e uma dessas formas você vai conseguir ganhar dinheiro no YouTube mesmo com pouco inscritos no seu canal. Aliás, essa é uma das formas que eu utilizo aqui pra fazer uns bons ganhos. Eu posso dizer pra você que dá pra tomar um sorvete com o que eu tô ganhando hoje. Quer aprender? Continua assistindo. E antes de te mostrar essas formas de como ganhar dinheiro no YouTube mesmo com um canal pequeno, eu quero falar uma coisa pra vocês. Sabia que eu vou fazer uma série aqui no canal onde eu vou analisar o canal dos inscritos e falar, cara, olha, melhora o SEO, melhora o thumbnail, melhora o roteiro do seu vídeo. Nós vamos analisar tudo aqui no seu canal pra você chegar aí o mais rápido possível com seus primeiros mil inscritos, liberar as 4 mil horas e liberar o Google AdSense e fazer essa parceria com o YouTube também. É uma boa forma de ganhar dinheiro aí, você já vai ver aqui durante esse vídeo. E eu vou fazer isso totalmente de graça pra ajudar vocês. Pra participar é só você subir nesse vídeo que tá aqui no card agora. clica lá nele, assiste o vídeo inteiro pra você entender o que eu tô falando dentro do vídeo, entender como participar. Vai lá nos comentários, deixa um comentário lá com o link do seu canal e curte o vídeo. Que assim que o vídeo chegar nos 100 likes, a gente vai começar essa série. Agora, sem mais demora, vamos pras 4 formas de como ganhar dinheiro no YouTube mesmo com um canal bem pequenininho. A primeira forma de ganhar dinheiro aqui no YouTube, já quero te mostrar aqui na tela do meu computador, é com certeza com o Google AdSense. E pra você fazer a parceria com o Google AdSense, você tem que ter alguns pré-requisitos e eu vou falar quais são esses pré-requisitos pra você aqui agora. A primeira coisa que você tem que ter é morar em um país ou região que aceita essa parceria. A segunda coisa é ter mais de 4 mil horas de exibição pública válidas nos últimos 12 meses. Ou seja, em 12 meses você tem que conseguir 4 mil visualizações, o que não é nada difícil. Principalmente se você acompanha os vídeos aqui do canal, como SEO pra YouTube, vídeos onde eu ensino a ganhar milhares de visualizações mesmo com poucos inscritos e mesmo que o seu vídeo não vá parar nas primeiras posições ali, nas primeiras páginas do YouTube. Eu ensino tudo isso aqui no canal, tem vários vídeos aqui embaixo e vou deixar passando um vídeo aqui especial sobre isso aqui no card agora. Outra coisa que você tem que ter é ter mais de mil inscritos no canal. Aqui no canal também tem assunto sobre isso, sobre como ganhar inscritos no YouTube. Vou deixar um vídeo aqui embaixo falando sobre isso pra você ver depois e ter uma conta com o Google AdSense vinculada ao seu canal, o que não é nada muito difícil de você fazer. Mas Ricardo, você tá falando aqui que uma dessas formas dá pra ganhar dinheiro no YouTube sem ter muitos inscritos, né? Tu vai me ensinar isso. Calma, vou te ensinar, fica tranquilo. Vou pegar aqui pra você um canal aleatório. Vim aqui na aba de em alta e peguei esse canal dessa moça aqui que eu não acompanho, tá? É Lilian Louris. E eu vou jogar nessa ferramenta maravilhosa aqui que se chama Social Blade. Essa ferramenta, ela mostra métricas do canal, como que o canal tá crescendo, quantos inscritos o canal tá ganhando e várias outras coisas aqui a respeito desse canal. E vamos analisar algumas coisas aqui que ele dá aqui pra gente. Esse canal, com 1.767 milhões de visualizações a cada 30 dias, ele ganha em média, o que a ferramenta tá falando aqui pra gente, de 442 a 7.100 dólares a cada 30 dias. Porém, a gente sabe aqui que no YouTube, cerca de 1 milhão de visualizações dá mais ou menos 500 dólares, tá? Pra o criador de conteúdo aí. Se a gente for jogar esses valores agora aqui no Google, vamos ver o que eu tenho que dar o dólar hoje. Dólar hoje. E a gente colocar aqui, são 4... Vamos botar 550 dólares, tá? Pra gente arredondar. Dá uma média aí de 2.722,99. Vou até ser mais otimista. Vou colocar 1.000 dólares aqui, o que seria 4.950 reais em ganhos com um canal de 400 mil inscritos fazendo, em média, 1.7 milhões de visualizações por mês. Aí tem uma desvantagem. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito legal ganhar isso daqui. Só que tem uma desvantagem, cara. Você vai precisar ter várias características, assim. Vai precisar entender seu público, criar um conteúdo de qualidade pra poder agradar as pessoas. E vai precisar de um certo talento, tá? E da forma que eu vou te mostrar aqui, mais pro final do vídeo, você não vai precisar nada disso. E eu vou te mostrar que hoje eu ganho bem mais do que isso daqui. Com um canal bem menor, mais de 10 vezes menor do que o dela, eu consigo faturar bem mais alto aqui com a última forma que eu vou te mostrar. Então essa aqui é a primeira forma de você ser parceiro do YouTube. Falei os pré-requisitos, falei como é que funciona, quanto ganha. E aqui você vai trabalhar com focando em ganhar visualizações. Que é como a maioria dos YouTubers focam. A segunda estratégia aqui pra gente poder ganhar dinheiro no YouTube, mesmo com um canal pequeno, tá? Eu vou mostrar isso pra você daqui a pouco. É vender seus próprios produtos. Aí tem um canal aqui que eu gosto bastante. O canal Ei Nerd. É um canal grande, assim. Porém, ele se utiliza de outras formas pra faturar, pra ganhar um dinheiro aqui no YouTube. E como que ele faz isso? Ele fala no vídeo, assim, sobre coisas de nerd, dá um conteúdo bem legal. E sempre aqui na descrição, ele deixa a loja do canal dele. Onde é que tá aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Loja Ei Nerd, tá? Acessa a melhor loja nerd. Quando você clica aqui, você vai vir pra esta lojinha aqui. Aí você pode ver os lançamentos, camisa, moletom. E você faz compras aqui pelo site do dono do canal aqui, tá? Essa aqui é a segunda forma de você ganhar dinheiro aqui no YouTube. Aí você pode utilizar tanto o Google AdSense, né? Fazer a parceria com o YouTube, ganhar por visualizações. Também vender um produto seu, que funciona muito bem aqui dentro do YouTube. Vamos agora pra terceira forma de ganhar dinheiro com o YouTube aqui. É ser um influencer, ou seja, fazer parcerias. E o que acontece é o que a gente vê por aí. As marcas fazem parcerias com os influencers, né? Que estão aqui no YouTube. Pagam a quantia pra ele, pra ele poder fazer uma propaganda do produto. A gente vê aí o Whindersson Nunes sendo contratado por empresas de telefonia. A gente vê vários YouTubers aqui, que são um pouco mais famosos, sendo contratados por empresas pra falar dessas empresas. E assim, ó. Dessa forma aqui, com o canal pequeno, você já começa a chamar a atenção de pequenos negócios. Eu, por exemplo, quando tinha 4 mil inscritos aqui no canal, agora a gente tá indo pra 21 mil inscritos. Eu consegui fazer uma parceria, né? Na verdade, eu recebi uma proposta de fazer a parceria com um canal de relógios, que vendia relógios. Eles me enviaram os relógios só pra eu falar da loja dele. Então, isso já aconteceu comigo, um canal com 4 mil inscritos. Quando eu tinha 4 mil inscritos também, eu consegui um curso de hipnose gratuito. A pessoa, tipo, me ofereceu o curso de hipnose, e em troca disso eu ensinaria pra ela sobre SEO pra YouTube, ensinaria um pouco de marketing digital pra ela. Então, eu já recebi algumas propostas, assim, mesmo com o canal pequeno. Não é necessariamente você precisa ter um canal grande pra começar a receber essas propostas aqui, tá? Fica ligado nisso. Mas agora vem a forma principal, tá? A quarta forma. A forma que eu adoro, mano. Essa aqui é a melhor forma de se trabalhar aqui, na minha opinião, porque com um canal de 100 inscritos, você já consegue faturar. Eu, na verdade, já consegui fazer, ganhar uma grana aqui na internet em canais do zero mesmo, no primeiro vídeo do canal. Sim, com 10 inscritos no canal, já dá pra você fazer um dinheiro aqui. Eu não tô brincando, tá? Não é exagero, não. Quero mostrar pra você como é isso, como que eu tô fazendo aqui, e quero te explicar como que você também pode fazer pra isso dar certo pra você aí no seu canal, no canal que você já tem, ou no canal que você vai criar. Eu tô abrindo com você aqui, essa plataforma aqui, ó. A plataforma da Hotmart. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa plataforma. E se não ouviu falar, eu quero te explicar rapidinho como que ela funciona. A Hotmart, ela é uma plataforma de pagamento. Nada mais do que isso, cara. Eu, por exemplo, posso criar um curso de YouTube. Eu entendo bastante de SEO pra YouTube, de como posicionar vídeos no YouTube, sobre fazer vendas na internet. Eu posso criar um curso disso, colocar o curso dentro dessa plataforma aqui, e vender esse curso. Quando alguém comprar esse curso de mim, o dinheiro vai vir primeiro pra plataforma, e 30 dias depois, esse dinheiro é liberado pra minha conta bancária. É praticamente... é assim que funciona. Só que existe a modalidade de você trabalhar aqui dentro sem você ser o dono do produto. Você pode simplesmente fazer o cadastro aqui. Quando você chegar aqui nessa plataforma, você vai finalizar o cadastro e tudo. Você vai vir aqui nessa aba mercado, e aqui na aba mercado, tem vários e vários e vários e vários produtos de tudo que você imaginar. E agora, imagina o seguinte. Vamos supor que você aí tem um canal sobre animais. Você fala sobre cachorro ainda. Você tem um canal sobre cachorro. Eu não falo nisso porque eu já vi um curso aqui, sobre Reiki pra animais. É um curso online. Como que você faz pra vender isso? Se você fala sobre animais, você pode criar uns conteúdos específicos sobre saúde do animal, e no meio desse conteúdo, indicar isso daqui. Falar, olha, aqui embaixo tem um treinamento que é sobre Reiki pra animais, que vai te ajudar a tratar do seu animal de uma forma diferente, de uma forma saudável, sem usar os remédios e tal. Enfim, você vai indicar um produto pras pessoas. Quando a pessoa, ela vai lá na descrição do seu canal, onde você deixou o link pra pessoa clicar, ou lá no comentário fixado que você fixou, a pessoa clica lá, compra de você, você recebe R$127,77 de comissão. Comissão, tá? Essa aqui, a comissão aqui pro afiliado, é de 20% por venda nesse curso aqui. E tem vários outros cursos aqui que pagam muito bem a comissão, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, Venda Samurai Multinível. Eu sei que tem um curso desse aqui que é sobre venda de perfumaria. Pessoas que tem canal, assim, no nicho de perfumaria podem indicar esse produto de inglês, de unha, de maquiagem, de como trabalhar na internet. Então, assim, tem produto de tudo que você imaginar aqui. Independente do canal que você tenha, o que você tem que fazer é analisar o seu público, quem são as pessoas que estão ali dentro do seu canal, imaginar que tipo de produto você poderia oferecer pra essa audiência que você já tem, mesmo que seja poucos inscritos. Você já pode oferecer um produto pra ajudar essas pessoas. Que tipo de produto ajudaria essas pessoas? Continuar criando conteúdo no seu canal como você já vem criando, ou se você vai criar um canal do zero, criar bastante conteúdo nesse canal, e no meio desses conteúdos você indicaria um curso pra essas pessoas. Aqui da Hotmart. A pessoa clica, compra e a comissão é sua. E agora eu quero mostrar pra vocês quanto foi que eu faturei nos últimos 30 dias aqui na Hotmart, trabalhando como afiliado, usando como base o YouTube. Eu tenho várias outras estruturas, eu utilizo o Instagram, utilizo o meu blog, utilizo estratégias de e-mail marketing, mas 80% desses resultados vem do YouTube. E eu quero vir aqui e mostrar isso pra você, clicando em receitas. Bom, chegando aqui em receitas, eu vou vir aqui em filtros, eu vou fazer um filtro aqui pra vocês. E vou colocar aqui do dia 1º de maio ao dia 31 de maio. Pra gente fechar um mês certinho aqui e vou aplicar os filtros, tá? Aí vão aparecer uns relatórios aqui, que é as vendas que eu fiz. E descendo aqui, tem aqui o valor de R$12.780,74. A gente voltando ali naquele cálculo que a gente fez na primeira forma de ganhar dinheiro aqui no YouTube, se ela ganhasse ali em torno de R$1.000 a cada 1 milhão de visualização, 1 milhão e 700 mil visualizações, que é o que ela tá ganhando no canal, a Lilian Loures, ela ganharia aqui em torno de R$4.950, mas fazendo 1 milhão e meio de visualizações. Ao entrar aqui no Analytics do meu canal, eu vou mostrar isso pra vocês aqui, porque eu realmente quero ajudar vocês e mostrar a forma que eu venho utilizando pra ganhar dinheiro aqui na internet com o YouTube, mesmo com um canal pequeno. Eu considero meu canal pequeno, porque um canal de 20 mil inscritos não é um canal grande ainda. E só pra provar pra você que isso realmente funciona e que dá pra ganhar dinheiro sim. Então eu vou abrir aqui, ó, com vocês, meu YouTube Studio, só pra mostrar pra vocês quanto que eu tenho feito de visualizações por mês e quanto que essas visualizações têm me gerado de AdSense mais as vendas aqui do YouTube. Bom, tô aqui dentro do meu canal, vou vir aqui em Estatísticas, esperar abrir aqui pra gente ver algumas métricas aqui, ó. Então, ó, com 62 mil visualizações nos últimos 28 dias, a minha receita estimada aqui no YouTube é de R$667,57. Se eu fosse viver só de visualizações, não ia dar. Porém, a forma que eu utilizo pra ganhar dinheiro no YouTube com um canal pequeno é essa daqui, aonde eu indico produtos pras pessoas e é o que você também pode fazer. E a gente vê a diferença brutal aqui de R$12.780,74. Se você não sabe vender na Hotmart, quer aprender a vender na Hotmart, faz o seguinte, desce aqui porque tem um link de um curso gratuito onde eu te ensino a usar uma das ferramentas de trabalho que eu utilizo aqui pra ganhar dinheiro na internet como afiliado, que é o Instagram. Eu tô ensino sobre o Instagram porque eu acho que é uma das formas mais simples de poder começar, você não precisa aparecer, ninguém vai saber que você tá fazendo isso. É um curso 100% gratuito, tá? É só descer aqui e se inscrever. Eu tô muito curioso pra saber se você também acha essa quarta forma de ganhar dinheiro no YouTube mesmo com um canal pequeno a melhor forma que tem. Porque, mano, é surreal. Você vai lá, indica um produto e as pessoas compram e você ganha dinheiro. Ganha comissão. E eu acho que dá pra tomar um surfeite com R$12.000, né? Fala aqui nos comentários se você também achou a quarta forma a melhor. Digita assim, ó, a forma 4 é a melhor. E aí as pessoas vão chegar no canal e eu não vou entender porque você tá escrevendo isso e vai ser muito da hora. Eu sou o Ricardo Alckmin, aquele cara dos manos mais loucos e mais insanos dessa internet. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te dizer que você tá deixando muito dinheiro em cima da mesa porque além dessas estratégias que eu te falei aqui de YouTube, eu ensino como ganhar dinheiro com Instagram, eu ensino como ganhar dinheiro com e-mail marketing, como ganhar dinheiro na Hotmart, como afiliado, tudo de graça aqui no meu canal. Então faz o seguinte, se inscreve pra você não perder mais dinheiro, beleza? Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo também. E agora faz o seguinte, esse vídeo aqui vai te ensinar a chegar nos seus primeiros mil inscritos no canal e aqui você vai conseguir ganhar a minha análise pessoal do seu canal, tá? Assiste esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui de baixo é um vídeo que a gente ensina a ganhar milhares de visualizações sem mesmo que você ranqueie um vídeo no YouTube. É muito bom esse vídeo aqui também. Na verdade, assiste os dois aí que eles vão te ajudar. Aquele rockzinho da hora. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui do vídeo comigo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!